Olá pessoal, tudo bem com vocês? Crash Resistance Training, metodologia de treinamento para resistência de força. Nesse vídeo, pessoal, vamos falar sobre o controle de carga de treinamento. Basicamente, pessoal, nós temos duas formas de controlar carga de treino, ok? A carga externa, que na musculação é feita da seguinte forma. A multiplicação do número de séries, pelo número de repetições, pelo número de quilogramas levantado em um exercício. Esse é o cálculo da carga externa. Só que muitas vezes, o profissional que está trabalhando com um atleta, com um indivíduo, ao prescrever a carga externa, ele não está levando em consideração como o indivíduo percebe essa carga. Por isso, nós temos a carga interna de treinamento, que, por sua vez, leva-se em consideração como o indivíduo percebe a carga externa prescrita pelo profissional. Hoje, a literatura evidencia bastante a importância da carga interna em virtude dos possíveis acometimentos do exercício físico, como, por exemplo, o overreaching não funcional e, em algumas situações extremas, até mesmo o overtraining. Existem formas, práticas, simples de se controlar a carga de treinamento de forma interna. Duas delas, bastante discutidas na literatura, é pela frequência cardíaca e pela percepção subjetiva de esforço. Essas duas formas possuem bastante evidência na literatura e suporte para tal. Como que funciona, então, esse controle de carga de treinamento? Levando em consideração o parâmetro da frequência cardíaca, nós levamos, então, em consideração a frequência cardíaca de reserva do indivíduo. E divide-se em zonas que vão de 1 a 5 e registra-se durante o treino, minuto a minuto, onde o indivíduo está na relação da frequência cardíaca de reserva. Nessa aqui, essa primeira que vocês estão vendo, entre 50 e 60, é a zona 1. Esta, zona 2. Esta aqui, a zona 3. Esta, zona 4. E, por fim, a zona 5. Então, vamos supor que, em um treinamento de 30 minutos, o indivíduo tenha ficado 10 minutos nessa zona, zona 3, 10 minutos na 4 e 10 minutos na 5. Você, então, faz a multiplicação dos minutos que o indivíduo ficou em determinada zona multiplicado pelo número da zona. E, depois, soma tudo e chega, então, a carga interna de treinamento, que é mensurada em unidades arbitrárias, ou seja, unidades que não têm registros no sistema internacional. Bom, pessoal, para fazer esse tipo de trabalho, nós temos algumas etapas a cumprir, como, por exemplo, calcular a frequência cardíaca de reserva. Existem fórmulas de estimativa para isso, né? Para estimar a frequência cardíaca de reserva do indivíduo. Porém, é necessário monitor cardíaco para poder controlar minuto a minuto o seu treinamento. Muitas vezes, o profissional de educação física, o treinador, o técnico, ele não tem essas ferramentas na sua mão. Ou tem, mas prefere fazer, então, o controle de carga de treinamento por essa maneira, que é a percepção subjetiva de esforço do indivíduo e a sessão de treinamento. Pois bem, vamos entender como é que funciona, então, isso. Essa escala que vocês estão vendo é uma escala que é adaptada do Borg, proposta por Foster e colaboradores, onde nós temos zero, que é o repouso, e dez, que é o máximo de esforço percebido pelo indivíduo. Como que faz o controle de carga de treinamento interna utilizando essa escala? Muito simples. Basta multiplicar a percepção subjetiva de esforço pelo número de séries executadas, no caso da musculação. Na musculação, não se utiliza o tempo de treinamento, como é utilizado, por exemplo, em treinamentos de predominância aeróbia. Vamos supor, treinamento de corrida. Se o indivíduo ficou 30 minutos correndo a uma determinada intensidade, seja intervalado, seja contínuo, multiplica-se a percepção pelo tempo de treino. Na musculação, o tempo de treino é em segundo, terceiro, quarto plano. O mais importante são outras variáveis, como, por exemplo, o número de séries. E é a partir do número de séries que se propõe o controle de carga do CRT. Vamos entender, então, como é que funciona, de fato, isso? Essa percepção de esforço do indivíduo? Bom, olha só. Após o treinamento, entre 10 e 30 minutos após o treino, o profissional pergunta para o indivíduo. Como foi a sua sessão de treino? Levando em consideração, pessoal, todo o treino, ok? Tanto o aquecimento quanto o desaquecimento. Ele relata um número para você. E você multiplica isso pelo número de séries. Nós encontramos, então, variáveis importantes para controlar esse treinamento. Como, por exemplo, precisamos ter a carga de treinamento da semana, a carga de treino média por dia, a monotonia e o strain. Essas duas variáveis, elas são calculadas a partir dessas duas aqui. Só que essas duas é que vai nos dar, de fato, se o treinamento está sendo adaptativo e está realmente deixando o indivíduo em questões de segurança quanto ao treino. A monotonia, a literatura sugere, que não passe de duas unidades arbitrárias por semana. E o strain, que não passe de seis mil unidades arbitrárias por semana. Para que vocês entendam isso de fato, pessoal, eu separei aqui para vocês um quadrinho que vocês podem fazer, por exemplo, no Microsoft Excel. Basta você ter um conhecimento básico do Excel para fazer isso. Olha só que interessante. Eu separei aqui para vocês como se fosse um microciclo na primeira semana do CRT. Lembra do vídeo anterior que a proposta do CRT na primeira semana é short crash, short, short nos três primeiros dias. Nos três segundos dias, como se fosse, por exemplo, quinta, sexta e sábado, o median crash. E folga, por exemplo, no domingo. Então, levando em consideração uma semana de segunda a domingo, como que nós fazemos, então, o controle de carga de uma forma simples, prática, fidedigna pela literatura e que você consegue informações extremamente importantes em relação à adaptação do treinamento. Vamos lá, compre aqui comigo, por exemplo. Short crash. Vamos supor que o desenvolvimento do treinamento ficou em 35 séries. Você registrou, você contou que o indivíduo fez 35 séries durante o treino, o volume de sessão. E ao final do treino, 10 minutos até 30 minutos depois do treino, o indivíduo relatou para vocês que ele sentiu a carga de treino como o número 5, como se fosse difícil pela escala. Após multiplicar os dois, 35 por 5, você chega nesse valor que é 175 unidades arbitrares. Fazendo isso dia a dia, por exemplo, 37, ele relatou para você que foi 6, dá esse valor. 38, ele relatou para você que foi 6, 228. E assim por diante. Perceba que nesse exemplo hipotético aqui, logo no final da semana, ele já disse que foi muito difícil, o volume de sessão foi muito alto. Você registra e conta todas essas cargas de treino para chegar, então, pessoal, ao total de carga semanal. Esse total de carga semanal que vocês estão vendo aqui, 1798, é a soma de todas as cargas de treino. Lembrem-se que o dia de folga também é considerado para os cálculos. Então, olha só, nós temos essa carga de treino na semana, 1798, basta somar. Fazendo a média da carga, ou seja, pegando esse 1798 e dividindo por 7, chega-se a este valor que vocês estão vendo, a média da carga. Por que é importante esse valor? Porque nós vamos calcular também, pessoal, o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida de dispersão que mostra o quanto os dados variam em torno da média. Percebe, então, que esse desvio padrão tem um valor bem interessante. Isso significa o quê? Significa que a carga oscilou bastante durante a semana. Isso é muito importante, mesmo com o volume alto. A carga oscilou. Por que dá para deduzir isso? Por causa da monotonia. Percebe que a monotonia está 1,73? Como que se encontra essa monotonia? Basta você dividir este valor aqui, a média de carga diária, pelo desvio padrão. Se o valor da monotonia for até duas unidades arbitrárias, até dois, significa que o treino foi adaptativo, significa que o treino realmente atingiu aquilo que era para ser atingido quanto aos objetivos. Isso é fantástico, isso preserva o seu aluno, o seu atleta. Pois bem, se o desvio padrão é menor do que esse valor, que está aqui, a monotonia aumenta. Ou seja, vai lá perto dos dois. Então, quanto mais a carga oscilar, melhor. Mesmo que o treino tenha sido praticamente na escala de 5 a 7. O treino a semana toda foi difícil, muito difícil. Mas como o volume de sessão foi alterado, as cargas também alteram. E o train-strain, o estresse do treinamento, que é fundamental para evitar o overreaching não funcional. Está vendo que tem esse valor 3.107,43? Pois é, esse valor é a multiplicação deste valor aqui, do total de carga da semana, pela monotonia. Lembrem-se, literatura sugere até 6.000 unidades arbitrárias. Aqui está longe de 6.000. Significa, então, que o treino está adequado, mesmo numa semana que tenha sido com volume alto de treinamento. Por isso que é importante controlar a carga de treino, pessoal. Por isso que é fundamental. Vocês conseguem perceber que se essa monotonia é elevada, esse número também é elevado, porque ele é multiplicador da carga da semana? Pois é, se a monotonia aqui é 2, esse valor aqui também sobe bem mais. Por isso que é muito importante controlar a monotonia e o train-strain. Isso você pode fazer semana a semana dentro dos microciclos, mesociclos e macrociclos. Esse exemplo que vocês estão vendo aqui, apesar de ser um exemplo hipotético, na prática ele funciona muito próximo a isso. Isso significa que a técnica do crash resistance training é uma ótima opção para o treinamento físico de um indivíduo. Uma ótima opção para o desenvolvimento da força e da resistência à motora. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa série do CRT. Espero que eu possa ter contribuído muito com o conhecimento de vocês. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem no comentário, que eu vou responder com muito carinho a todos eles. Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.